Meio que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Mágico do canal, mais um episódio rumo ao topo e arredores, amigos. Amigos, mais um episódio, o Silvio, temos a dizer que já está na 2ª Divisão, se o Silvio fez mais um jogo, eu disse, ah, devo trazer na próxima, não, se o Silvio fez a meia da semana um jogo, senti-me capaz e cheguei lá e perdi, pois foi. Estamos na 2ª Divisão, vamos embora, amigos, vou aqui para a Liga Inglesa e vocês já devem estar aqui a reparar que há novidades, há duas novidades, duas grandes novidades. Porquê que são grandes? São jogadores que vão estar presentes na Premier League na próxima época, que não estavam e os mais sábios da situação já os identificaram. Onde eles é, Godogan, ex-jogador do Borussia Dortmund, transferiu-se para o Manchester City e outro é Mkhitaryan, também um jogador do Borussia Dortmund, que se acabou por transferir também para a Liga Inglesa, mas este para o Manchester United, tal como o Ibrahimovic, que vocês terão de ser, ele se traz o Ibrahimovic, amigos. O Ibrahimovic é 500 mil, 600 mil, vá, 200 mil coins, o mais barato que eu vi. É possível o Ibrahimovic trazer o Ibrahimovic, vocês vejam os coins que o Ibrahimovic tem, não tem coins para fazer estes tipos de negócios, vocês sabem, não me peçam coisas impossíveis, amigos. Peçam cenas realistas, o Ibrahimovic estava sempre a pedir dicas, a disto e daquilo da Clou, estive sempre a chatear com isso, de pedir dicas, mas depois, eu, pelo menos, tipo, faço uma dica, tipo, que seja possível o Ibrahimovic fazer, né? Agora, bem, o nosso adversário tem 83 de overall, 100 química, a ser um bom jogo, com certeza, amigos, joga bonito, provavelmente é português. Vamos ver se eles conseguem fazer outra vez o comeback à primeira divisão, ou se eles têm conseguido descir para a segunda e depois conseguido subir logo para a primeira, vamos ver se assim acontece. Lukaku voltou, de facto, não correu bem o jogo com... com como é que ele se chamava, agora já não me lembro do nome dele. E eu, é que ele tem um nome difícil, vocês já andam a treinar com as vossas dicas dos comentários para dizer o nome bem, e agora nem sequer me lembro do nome dele. Está bonito, não está? Ivan Rakitic. Rakitic. Bolet, Rezé, Zezé. Zezé Camarins. Muito bem jogado aqui para o meu adversário, mas já hiatoré, muita classe. Ui. Cala-te. Esse Demarques é uma mota, Zezé. Felipe Luiz. Bem jogado. Ah, senhores, bem jogado, bem impressionado, muito bem. Ah, por de facto, acho que é o ano que a Liga Inglês é sempre muito forte e muito WTF, mas este ano acho que é tipo o expoente máximo, em termos de treinadores, por menos, e de equipas que se estão a formar, é o expoente máximo desta Liga Inglês, vamos ver o quão espetacular ela vai ser, tem tudo para ser mesmo brutal. Jogado ao Carvalho, em Ayature, aqui na direita para Miquetarian. Gala para trás, para Toré, vai virar o flanco para a esquerda, para Rose, ou já tem aqui Sterling, gala para Lukaku. Os seus muitos de vocês têm, os seus tentam comprar o Sterich, a ponta de lança, os seus provavelmente vai experimentar o Sterich, vou adquiri-lo. Próximo, próximo, se calhar próximo jogo, os seus já atrasos do Sterich. Niquetarian, cruzamento, vai para as mãos da Navas. Lócar, bola para Gundogan. Ah, sério, teve que se virar a prima. Rose, o capitão da equipa, Rose. É muito bom jogador, Rose, vocês estão para dizer, se ele se compreste, é que ele é que lote para substituir o Rose, mas de facto ele é muito bom. Na sua posição e vou, provavelmente, adquirir um jogador mais forte, mas não há essa urgência também, da maneira que vocês falam. Vamos para a frente. Sério, o Lukaku não está a apanhar uma bola. Eu percebo que Pepe é bice. O Nogam, bola para a esquerda para Sterling. Amigos, estes dois jogadores foram jogadores que me custaram bastante, vocês vivem bastante, isto é, 6, 7, 8 mil coins cada jogador. E de facto, vocês sabem que assim é isso, é que eles estão atentos ao mercado, sabem que é por esses preços. Aliás, o Mikitana, acho que até foi mais que 10 mil. E é por ser cartas novas, por ser cartas que, supostamente, deveriam sair só no FIFA 17, mas o FIFA já fez a atualização e já acertou quase tudinho. A maior parte dos jogadores, contratações e isso, das cartas que já existiam no FIFA. Bola é química e Tarnian. Ah, sério, não sobe o Gudongana, aqui não vai haver química dos jogadores que tinham tudo para ter muita química. Ui, Gudongana a cortar. A bola sai prensada, é fácil para Navas. Isso é muito óbvio, isso é muito óbvio. Nicolas Otamendi. Toré, vou lá aqui para a direita para... Isso. Toré. Betinho. Betinho. Bem, jogado, Silvio. Estás a jogar, estás a jogar. Ui. Ui, vai para a baliza. Curiosamente, aqui de miguel não sei muito bom, amigos, mas Silvio está bem no jogo, isso é importante. Cruz. E depois, depois, depois de vir de novo. Ganhada a Mendy. Corta uma, corta duas, corta três. É bicho, estes amigos. Mas provavelmente todos vamos ter... Livestream. Não se esqueçam, voltas às nove e meia, dez horas da noite, o Silvio vai estar em live. Aqueles que quiserem aparecer são muito bem-vindos. Passarem umas horinhas de pura diversão. O Silvio não sabe se vai conseguir cumprir com os dois vídeos de sábado e domingo. Vai haver umas transições e tal. Mas, se não sair, avisem o resto do pessoal que perguntar. E, de facto, que o Silvio não vai estar muito... Provavelmente vai falhar os vídeos do fim de semana. Mas, para a frente, isso... Vamos ter... Se calhar mais tempo de live... Mais lives, mais isto, mais aquilo, por causa deste sacrifício que vamos ter este fim de semana, amigos. Mas, depois, o seu se conta-vos melhor as coisas no seu devido tempo. Vamos embora, Rose. Mete-o-o lá em cima. Isso. Isso. Ah! A equipa que está a criar realmente grande perigo é, sem dúvida, a do Silvio. Mas, aqui vem o contrato. Olha, em José. Mas, Jota Mendy resolve. Easy. Ui, que perigo. Boa em Carlos Bela. Sai daqui, né? Ui, que defesa de Loris. Agora sim. Em cima do intervalo, o nosso adversário aqui quase, quase a marcar. Boa em Modric. Boa em Rezé. Sem perigo. Intervalo. Zero a zero. Não há golos. Ele com mais posse de bola e mais bolas de perigo. Sinceramente, parece-me ter eliminado a maior parte do jogo. Sim, há ali uma defesa também um pouco ortodoxa ali de Loris. Estão, vai ter a Rezé e vai meter com a Noplianka. E aqui nós vamos, os refereiros. Coloca a brilha e vamos para a segunda parte. Não há sério, Toré. Isso. Olha lá, se eu jogar com o NFC, como estavas a jogar há bocadinho. Não há, tinha que bater no 1, irmão. Olha lá. Olha aqui. Isso. Isso. Bem, Sterling. A virar bem para a direita. Para Miquidarian. Cruzamento. Dói, o balão não chega de ganhar, eu não acredito. É mais um. O cruzamento foi bom, foi tenso, mas estava longe. A ajuda ficou longe. Ah, anda lá, meu. Só quer trocar a bala na defesa, meu. Modric, neste meio-campo, destrói muito, destrói muito, amigos. E Rakitic também. Volta em Carlos! Que defesa do Lorrizio. Muito espaço e, claro, ele tem jogadores com muito bom remate. Isso é como um pergunto, meu. E tal de um jogador a rasca do braço. Ai, senhoras, meu. Que exibição de Lorrizio. Que exibição de Lorrizio. Como é que é possível, meu? Eu parece-me sozinho. Que exibição de seus habilidades. Que exibição de Lorrizio. Que exibição de Lorrizio. Epá, foi tão oferecido este gol, Silvio. Foi tão oferecido. Foi tão oferecido. Foi a equipa toda atrás, meu. Foi a equipa toda atrás do Vela, meu. O Silvio não consegue coordenar todos os jogadores, meu. E quando o computador também não quer ajudar... É complicado. É complicado. Não, acho que hoje não joga nada. Eu fico sempre com essa ideia. Fico sempre com essa ideia. Claro que deve estar enganado. Não sei. Olha para isto. Jogadas do Caraças. Jogadas do Caraças, mas não! Jogadas de Alenço muito boas, meu. Ah, vai fazer as justices para o Raiketa parta, meu. O Alca recuperou. Responsível pela margem daquela missão. Sim, mesmo que eles não puderam ter o ataque. Não tem nada que saber. Se ele já jogava atrás, então agora vai ser uma doença, meu. Foda-se, não jogam, não deixam jogar, amigos. Isto é a pior merda que se faz, meu. É tocar a bola na defesa para um lado e para o outro e não se joga nada, meu. Caralças, meu. O que eu posso dizer? Dá-me linha de passo quando o homem está fora do jogo? Sai daqui. Aí, eu tinha que bater naquilo sem querer, meu. Tinha que bater naquilo sem querer. Vai-te embora, meu. Chega da morte. Não corta a bola, meu. Não corta a bola. Para aqui, meu. Larga-me. Olha para isto. Olha o Demarques, amigos. Olha o Demarques a correr. Olha o Demarques a correr. É incrível, meu. Como é que este Demarques corre isto tudo? É incrível, meu. É bem fácil assim. Assim torna-se tudo muito mais fácil. Ele torna-se tudo muito mais giro. Ai, Silvio. Tens de ter calma, meu. O cara é que tu andas aqui a jogar? E na altura das férias é sempre isto. E não é hipótese. Vai ser sempre assim. É sempre pior. Na altura das férias, não é isso. O pessoal está a jogar. Está em casa. Estão a jogar o dia todo, Silvio. Se tu chegas aqui à noite, queres fazer um jogo e ganhás ao pessoal. É impossível, amigos. Não, não... Epá, eu não sei o que é que realmente às vezes me vai na cabeça. A bola não entra. Pois quando isto também acontece, também claro que a cena ainda dificulta mais, amigos. Querem fazer o quê? Não passa pela bola, não conta. Todas tinham ali um necmo, mas ele foi passar para o outro. Que grande merda. E olha para isto. Está sempre a fazer pauses, meu. Ai, é que nojo, meu. Fum, vai à casa bem antes dos jogos, malhote. Fum, se... Estes gajos estão a jogar, parece-se estão a jogar tipo Champions League, meu. Champions League. Estão a jogar Champions League. Champions League é na Playstation, meu. Como diz o Jesus. Ai, meu Deus, senhor. Dá-me paciência para aturar isto. Sai rapidamente o novo FIFA, portanto eu quero. Ah, é pior. Eu acho que é que não. Ah, Coutinho. Passa a bola no pé, Coutinho. Vai-te lixando, meu. Não quer jogar, diz, meu. Nossa, o Rábio tem de chegar à bola. Está sempre inundado. Muito legal, vou queimar tempo. Meu Deus. E a bola passa, meu. Lá vai outra vez. Mola no poste, senhor. A uma vez, vai chegar. Ah, isto não anda nada bem. Isto não anda nada bem. Nada, 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 nada. Ah, feitinho. Mais uma derrota. Não é aqui, não é só aqui, não é só aqui, não é só aqui. Não é só no FIFA, tem sido em tudo. E é uma verdade, amigos. As pessoas não têm conseguido, de facto, jogar bem nada. Ah, mas tudo isto tem uma explicação. Tudo isto tem explicação sem ser desculpas. E pode ser. E claro que aqueles que esfregam as mãos e gostam de ver o Silas assim um pouco mais em baixo, ficam contentes com isso. Mas é indiferente completamente. O Silas sabe da força que tem, sabe da capacidade que tem, sabe que as coisas boas vão surgir novamente. E aqueles que me apoiam também nos maus momentos, pois, sem dúvida alguma, vão ter sentimentos muito positivos quando as coisas, de facto, começarem a correr bem outra vez. O Silas está a acabar, eu acabo o curso, o meu curso, o primeiro ano de curso, dia 22 deste mês. Falta o mestre da semana que falta, falta o mestre da semana que se segue, a próxima. E o Silas tem dados cheios de trabalhos para fazer, testes para fazer, trabalhos que envolvem o Silas ter que sair de casa, tipo, trabalhos de estágio, de sair, de ir aqui, de ir lá. O Silas tem falado algumas coisas em relação a isso, né? E aquele pessoal que segue as lives sabe o que é que o Silas está a falar. E, de facto, não tem sido fácil. E o Silas, a cena de eu ter que chegar, gravar, para ir a seguir, editar, renderizar, todos os dias. E o meu computador não é assim tão rápido, não é assim tão bom, para que este seja um processo fácil. Em termos de gravar, editar, renderizar, pôr para o YouTube, são à volta de duas horas e meia um vídeo. E duas horas e meia é muito tempo. Além do tempo que o Silas precisa para dedicar aos estudos, dedicar a tudo o resto, né? E nem todos os dias, também à namorada, a tudo, amigos. E, de facto, o Silas não tem sido um tempo, não tem sido umas semanas nada fácil. Estas últimas semanas, este julho não tem sido nada fácil. Apesar das alegrias que tivemos e o Silas também teve da nossa seleção, tudo o resto tem sido um pouco negativo. E daí, o facto de vocês também verem que o Silas perde no UFC, perca no WWE, perca no FIFA. Perca em tudo, perca em tudo, amigos. Não vos consigo trazer qualidade, que é isso que o Silas habituou a maior parte de vocês. Um daqueles jogos que mais dedico. E, de facto, as últimas semanas têm sido difíceis por não conseguir trazer resultados positivos. E hoje é mais aqui um, em que claramente eu sinto que o meu adversário não joga nada. Em que o Silas consegue perceber isso, mas também não consegue dar mais de si. Para, de facto, jogar melhor e levar de vencida a equipa adversária. Amigos, o Silas pede desculpa, mas é uma questão de tempo até voltar a conseguir aquilo que realmente sou, aquilo que realmente quero. E aquilo que realmente me orgulho de dizer que o meu canal é sobre. O teu canal é para fazer rir, Silas? O teu canal é só de um jogo? O teu canal... Não, amigos. O meu canal é para o Silas levar-vos o melhor conteúdo, melhor em termos de qualidade de gameplay. Qualidade, isto é, de ser bom naquilo que se joga. Agora, claro que há jogos que o Silas entrou agora novo, como o UFC, não é? São dois jogos recentes, mas são recentes que o Silas apanhou-os agora a meio caminho. E claro que nesses aí, o Silas nem deu importância à qualidade, porque o Silas não tem conhecimento. E ainda estou lá adquirindo conhecimentos. Agora, no FIFA, porque o Silas já está muito mais dentro e não sei o que, exige muito mais de mim. No WWE, igualmente, apesar de termos dificuldades... Temos a jogar numa dificuldade bem difícil. E isso o Silas existe sempre porque já tem experiência nos jogos, especialmente no FIFA, amigos. Mas, por exemplo, agora... O pessoal está todo de férias. O que é que acontece? O pessoal está todo dia a jogar. Não está todo dia. Está 3, 4 horas, seja o que for, amigos. O que é que acontece? O Silas, quando vem fazer um jogo para gravar... O pessoal que está a fazer treinar dias e dias de fio... O que é que vai acontecer? O Silas vai perder. Vai perder porque não tem ritmo de jogo. Não tem ritmo. E isso o pessoal tem. É a diferença. O Silas vai ao CS. O que é que acontece? Vou ao CS fazer um jogo. Ainda há 2 ou 3 dias. Aconteceu. Vou fazer um competitivo. É logo... Para a comunidade portuguesa, em termos de CS, o que o Silas apanha nos lobbies não é melhor. Tipo, tem apanhado o pessoal bacana. Não sei o que eu falo na boa. Tem apanhado o pessoal super mal educado. Que goza, que isto e que aquilo. O Silas vai lá fazer um jogo. Já não vou, tipo, 2 ou 3 semanas. Mas, tipo, jogar-se a S. O que é que eu me paro? Com o pessoal a jogar todos os dias, todas as horas. Claro que o Silas chega lá. Vai dar porrada. É claro que vou. É um bocado frustrante para mim. Porque sei que se consegue jogar muito melhor que aquilo. Mas é assim. O Silas não tem tempo, neste momento, para dar um bom conteúdo. Em termos de canal. E por isso que o Silas está aqui também a perder este tempinho. A maior parte do pessoal não vai ver. Mas há aqueles que virem. Porque é para eles que eu falo. Realmente, aqueles que seguem o Silas e se preocupam. E sabem daquilo que realmente o Silas é capaz. Para vocês, amigos. É esta a explicação. Que, de facto. Não tem sido uma fase fácil. Tem sido, aliás, muito complicada. Mas que espero ultrapassá-la. Com a vossa ajuda também. Com o vosso apoio. Mas isto vai ser muito. Vai ser muito da resposta que eu consigo dar. Mas, próximo mês. Vai ser um mês de férias para o Silas em termos de curso. Vai ser um mês para recarregar energias. Para pôr os pontos nos is. Em termos de conteúdos. O que é que o Silas... Acabar séries. Começar séries. Porque sabem que depois vem a época de setembro. Que começa aí, de facto. A bombar outra vez com novas séries. A sair de novos jogos. Aqueles jogos anuais. Tipo FIFA, WWE, etc. E o Silas tem que, de facto. Começar outra vez. A dedicar-se mais a jogar. Não só quando se vai gravar. Porque não se pode fazer só isso. Porque se for só jogar quando se vai gravar. A qualidade dos vídeos não vai ser aquilo que o Silas quer. Por isso tenho que me dedicar a mais tempo. E mais tempo não o tenho agora. Vai ser só depois de agosto, setembro. É que o Silas vai ter aí mais tempo para se dedicar também. Por isso, esperem-me por esses momentos. Mas não me deixem de acompanhar o Silas. O Silas vai estar aqui também na luta. Cansado ou descansado. Mas com o vosso apoio. Com derrotas ou sem derrotas. O Silas vai estar aqui sempre. A produzir conteúdo para vocês terem todos os dias. É claro que não é aquilo que o Silas mais gosta de fazer. E por isso ando um pouco também triste. E só tentado. Mas, de facto, é o único que o Silas consegue fazer neste momento. E para não falhar. Para não deixar de trazer. Vou tentar melhorar. Mas não vai ser nada fácil. Ok? Mas conto com o vosso apoio. Acima de tudo. Obrigado a todos aqueles que ficaram a ouvir. Neste pequeno desabafo. Que eu fiz ao cabo. Ação se faz aqui no vídeo de FIFA. Obrigado a todos. Amigos deixem aquele apoio. Que o like não é. Sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui. Haha.